É que eles querem ser a voz do povo, mas o certo é ao contrário. O povo tem que ser, quer dizer, eles querem dar voz ao povo, né? Mas é o povo que tem que dar voz a eles, não ao contrário. Quem coloca, eles estão lá porque o povo paga imposto para pagar o saláriozinho deles, gente. É o povo que mantém as regalias, as viagens de jato e etc. Não é eles que tem que decretar leis para crucificar o povo, né? O povo que tem que saber o que é certo primeiro, o que é errado. Só que o povo brasileiro não sabe. Se soubesse, não estava essa farra aí, né? Ah, se o povo soubesse o que é certo, o que é errado, se o povo tivesse entendimento. Só que as escolas, elas fazem... É, não vou falar, né? Pode dar alguma coisa aqui, não. Não vou falar, não. Toda hora eu esqueço que tem coisa que não dá para falar aqui, gente. Mas é isso aí, até me perdi aqui no negócio. Mas vamos mudar de assunto aqui. Este app publica norma que garante regime aberto a réu primário por grave. Preocupado com as rapaziada, tadinho. Os vítimas da sociedade. Que pegam seu celularzinho para tomar uma cervejinha. Ou eles estão preocupados. Mas que o povo... O nordestino está lá sem água, sem o rio, que estava de boa na época do Bolsonaro. Bolsonaro, o famoso genosse, né? O tanto de ista, o Bolsonaro cheio do cista, ista, ista daqui, ista dali. E eles estão lá sem água, protestando nas ruas. Mas eles lá, o povo grande, os poderosos, que querem dar... Que querem ser a voz do povo. Querem colocar a voz dele na boca do povo, né? Não estou sabendo expressar direito esse trem aqui. Sendo que o povo que tem que ser... Não, é eles que é a voz do povo. Eles falam, o povo tem que obedecer. E não ao contrário, né? Certo era o povo falar e eles obedecer. Porque o povo é patrão deles. E o povo não vai querer ruína para síndrome. Qual que é o povo que vai querer ruína? O povo vai querer melhor. Vai querer asfalto, saúde e educação. Só que educação no Brasil, há. Para educar o povo, eles saem de lá, gente. Se o povo for educado, eles perdem os carguinhos, né? O povo tira eles de lá. Assim, ó.